Este é um curral especial, construído provavelmente para ser ocupado por todas as ovelhas da vila, porque ele é muito grande e bastante sofisticado para o século I. Os principais animais criados em Israel naquela época eram a ovelha, o carneiro e o burro, ocasionalmente uma mula e um boi ou algumas vacas. Todos esses animais se destinavam ao uso doméstico. A ovelha e o carneiro eram tosqueados e de sua lã eram produzidas vestimentas. Os burros eram usados para o trabalho e todo tipo de laticínios vinha do leite de ovelhas e de cabras. Atualmente usamos o leite de vaca, mas na Judéia predominavam o leite de cabra e o de ovelha. A diferença entre este curral e a manjedoura é que a manjedoura é pequena e abriga aproximadamente quatro animais, enquanto aqui você pode abrigar dezenas deles. Podendo até colocá-los em uma área coberta ou não. Aqui não se criavam animais para sacrifício. A menos que alguém tivesse o desejo especial de criar o animal próprio para sacrifício, que deveria ser levado a Jerusalém para ser inspecionado pelos sacerdotes. Não havia sacrifício de animais numa sinagoga. Nunca houve. No templo é que existia esse serviço que era pago pelas pessoas. Bem, os pastores eram muito importantes naquela época porque eles não só cuidavam da alimentação do animal, mas serviam também como veterinários. Eram muito respeitados e não podiam relaxar em sua atividade. Os animais não eram entregues a qualquer pessoa. Eles tinham que conhecer muito bem os animais e como cuidar bem deles. Para exercer seu trabalho, eles tinham que ter algum preparo, ter estudado alguma coisa. Havia vários tipos de pastores. Aquele que tomava conta do rebanho de alguma família. Um segundo tipo de pastor, aquele que era contratado por algum tempo, seria uma espécie de freelancer. Um terceiro tipo seria aquele que já vinha pastoreando suas próprias ovelhas há algum tempo e que poderia ser chamado por alguém para um serviço eventual enquanto o dono das ovelhas ia viajar. Para isso, o pastor era pago. Era uma atividade adicional em seu trabalho. A imagem de Deus como pastor é algo bastante confortante. Porque sabemos que o pastor cuida do seu rebanho com todo carinho. Ele usa uma vara para proteger contra predadores. Eu, como ovelha, não preciso temer os predadores. Porque o pastor vai cuidar bem de mim. Ele vai ter o cuidado de me levar às pastagens verdes, à água fresca. E se eu adoecer, ele vai cuidar de mim. Essa é uma poderosa analogia. O pastor também conduz ou guia suas ovelhas. Ele as conhece bem. As suas ovelhas também o reconhecem. Ele pode levar as suas ovelhas a todos os lugares, porque elas o conhecem muito bem. Jesus sabia que estava na hora de começar o seu ministério. Mas antes disso, ele foi estar com seu primo João Batista, aquele que o batiza no Rio Jordão. Veja a seguir.